Olá pessoal, tudo bem? Mais um capítulo das 366 Cervejas de 2016, eu sou o Rodrigo X e olha esse céu inacreditável de Brasília que está hoje, cara. O céu está muito bonito, esse azul está excelente e aproveitando que esse céu está maravilhoso, olha essa cerveja aqui, cara, essa Bitter Ale Bombardier da Wells, a Wells já fez cerveja de banana, cerveja de mel, teve vários rótulos deles aqui já comigo, da cervejaria britânica ou inglesa, conforme você preferir, né? Essa Bitter Ale, ela tem uma cor avermelhada muito forte, tipo um guaraná, mas um pouco, né? E ela tem um aroma bem gostoso, muito saboroso, se você gosta de Bitter Ale, essa opção aqui é excelente, é realmente leve, ela tem 5.2% de álcool, nada muito forte, mas já dá aquela, depois de tomar essa tomada, esse é o quarto que tomou todo dia, já dá aquela paciência, cara, e olha só, muita gente, aproveite aí, sempre estiver na sua cidade, e se você gostar da Bitter Ale, ou dizer, se conhecer esse estilo, essa acho que é uma boa coisa pra você começar nessa pegada. E gente, saúde, valeu, até lá, tchau! Tchau!